Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Motion, atendi no canal E cara, eu vou atender o pedido de um inscrito aí, vamos ver se o que ele falou é verdade Ele falou o seguinte, eu não tenho aqui, no caso, eu vou ter que montar de novo galera Vamos lá, vamos apagar o Cobalt aqui Ele falou o seguinte, se a gente pegar um Viper Vamos lá, cadê o Viper? Aqui Se a gente pegar o Viper, colocar nele, transmissão super profissional e junkman Ele chega a mais de 430 por hora galera Então vamos ver se realmente é isso que acontece Eu vou colocar tudo aqui no superior, tirando a transmissão igual ele falou né Cadê a transmissão aqui ó, no super profissional E o resto aqui eu vou colocar tudo no talo galera, vamos ver Se isso for verdade, aí eu vou ficar mais fã ainda do Viper mano Porque o Viper vocês sabem né Sou muito fã desse carro Freiozinho de boca, cadê? Faltou só um compressor aqui da massa Vamos ver isso aqui ó, super profissional, a transmissão resta tudo superior Vamos lá, agora bora voltar e colocar tudo junkman Ele falou a transmissão e também ele falou pra colocar junkman galera Vamos lá então Suspensão junkman Acho que eu deletei esse carro pra fazer outro né, não lembro qual agora Nitro junkman Vamos ver, vamos ver se realmente velho Ele falou que é bem difícil né, fazer esse soft speed porque quando ele tava chegando Perto dessa velocidade ele bateu né, mas ele falou que ele passa dos 400 facilmente desse jeito Vamos ver se realmente é verdade Essa carroceria aqui eu acho animal pra esse carro Não vou colocar aerofólio porque eu não acho que fica mais da hora sem Também não vou mexer muita coisa assim de visual não, só vou colocar essa roda Porque eu não curto a original que vem né Só vou fazer isso aqui e já era galera, já é o suficiente Cadê agora? Corrida rápida Vamos lá pra nossa corrida padrão né Se não der pra der fazer nessa corrida eu vou ver se tem outra corrida que a gente pode fazer Que a gente pode ter uma reta interessante né galera Vamos lá, é a hora da verdade mano Vamos ver se você tá certo aí mano Eu esqueci o nome do cara né Mas tá aqui no meu celular, eu tirei o print né Tá aqui no meu celular qualquer coisa Se for verdade Eu pego o nome dele aí e falo pra vocês Ó, deve ter um top speed bem grande mesmo Que ele fez 330 de quinta né Ai velho, fudeu porque eu bati ali né A dirigibilidade do Viper com certeza não é um dos pontos fortes do carro Vamos lá Ó Dos 400 eu vi que passa É verdade velho Caralho, é verdade mano Véi, vocês são foda demais mano Olha isso Viper também tem aquele esquema do Ford GT galera Nossa Que top mano Vou pegar o nome Vou falar seu nome aqui no vídeo Pode ficar tranquilo parceiro Tô com o tá aqui no meu celular velho Ah então se vocês tiverem essas dicas também galera Vocês coloquem aí nos comentários mano Que eu vou ler Vocês podem ficar tranquilos Uma hora eu vou ler e vou gravar o vídeo aqui pra vocês cara Olha que interessante Depois eu vou fazer Depois dessa corrida aqui Vou fazer um vídeo com ele no superior Só pra gente dar uma olhada né Como é que vai ser o esquema Se ele vai Eu acho que no superior ele faz 390 né Ele tem aceleração mais rápida Mas também A velocidade final ele perde um pouco né Perde um pouco não Perde muito Porque A gente tava 415 mais ou menos E ainda tinha muito giro pra ir velho E realmente ele vai fazer 430 galera Esse carro E é bonito demais Você vê no velocímetro assim Mais de 400 né É bonito demais Olha lá 360 Tá nos 5 mil giros ainda o carro Meu Deus do céu Essa curva aqui que diz Conseguimos fazer ela E ainda manter um pouco de velocidade Vamos soltar o nitrosão aqui da massa 360 Vambora Filhão Eu consegui fazer 418 galera Mas ele faz sim Os 430 Ele vai fazer galera Meu Deus do céu Que top Eu tô O problema é que eu desconheço Uma reta melhor que essa Pra fazer o teste Tipo Com ele no Com a velocidade máxima dele Eu até conheço Ah Eu posso até tentar Cara Uma retinha ali Eu acho que eu Acho que dá galera Eu vou pensar agora Acho que eu lembrei De um circuitocinho Que dá O vídeo aqui vai ficar Mais longo Do que eu desejaria Mas Vai ficar interessante pelo menos Vou finalizar essa corrida aqui Vamos procurar esse circuito Depois eu vou ter que testar também A velocidade máxima dele Com a transição superior Pra vocês verem né Porque tem gente que não sabe Qual que é A velocidade dele Com a transição superior né Eu tô jogando muito mal Meu Deus do céu A gente fez por conta Eu vou dar uma olhada ali No final da corrida As estatísticas Vamos dar uma olhada aqui agora Cadê Resultados 2 Estatísticas Ó 419 que a gente fez Cara Ainda tinha Muita Tinha muito giro Muito giro O carro Então até Tava suave ainda Vamos lá Cadê o circuito Que eu tava em mente Olha Esse aqui galera Esse aqui tem uma reta Monstruosa Cara Eu vou fazer ele aqui Mano Vamos lá Eu vou fazer só uma volta também Galera Não vou me alongar muito não Esse circuito Tem dois deles né Tem o circuito dele inverso É Não é esse aqui É o outro então Agora eu não sei se é o primeiro ou o segundo Cara É o contrário Esse aí que eu queria Então é esse aqui ó Agora sim Vamos lá Duas voltinhas Só pra gente Aquecer aqui Ver se a gente consegue Bater o top feed Nessa corrida aqui Vem Vambora Vamos lá Depois dessa corrida Eu ainda vou lá E vou testar com ele Com a transmissão superior Pra ver com o quanto Que ele vai fazer Né galera Ih cara Olha esse Esse carro Eu acho ele demais A versão mais nova dele Então cara É animal Mano Sensacional Tem nem o que falar É um dos meus casos americanos preferidos Nossa Sai filhão É realmente Você viu que de aceleração Acontece a mesma coisa Que aconteceu com Com supra lá E tudo mais Que as marchas são longas Né Quem viu o nosso Quem viu o play through Sabe o que eu tô falando Né As marchas são bem longas Então às vezes A gente perde Né mano Desempenho de aceleração Mas em compensação A gente ganha final Isso realmente acontece Né Ó Vai começar Essa corrida aqui É só na rodovia Praticamente Né Vamos concentrar aqui A dirigibilidade do Viper Não é muito boa Né Então realmente Eu tô batendo mais Do que deveria Porque a dirigibilidade Dele Deixa um pouco a desejar Né pessoal Olha Tinha um negócio de água No meio da Nossa No meio do asfalto Por exemplo Essa curva aqui Dava pra fazer Sem frear Tranquilamente Com um carro Alemão Ó Começou as retas Começaram Ah Eu vou dar só esse nitro aqui Só pra ver Ó 400 por hora Nossa É bonito demais Vai fazer mais de 400 Carrega aí nitrozão Preciso de você de novo Acabou minha necessidade Não mano Eu nem sei Se nessa Nessa pista aqui Vai dar pra gente Bater o top speed Galera Nossa Eu bati agora Feio Vamos lá Preciso do nitro cheio É agora hein Depois dessa curva Aqui pra direita É uma reta Bem boa Ah velho O problema que tem Essa aí Não dá não galera Vou ficar devendo Pra vocês Vai ser foda Vou testar ele aqui Com Com tudo superior Colocar a transmissão Aqui no superior Só pra ver Vou ficar devendo Pra vocês Não vai dar pra fazer Mais que aquilo Eu desconheço Ele mesmo falou No comentário dele Que ele desconhece Um lugar pra fazer Porque é bem difícil Mesmo né Como eu já falei Pra vocês Aumenta a velocidade máxima Mas em compensação Diminui a aceleração Coisa que não aconteceu Com o Ford GT O Ford GT Continuou com a aceleração Top né Quem assistiu o vídeo Aí pode ver né Que a aceleração dele Continuou top Pra caramba ainda né Olha eu Voltei tudo aqui Beleza Vamos lá Só pra gente Só pra gente ter Um termo de comparação Agora né Com ele tudo No superior Com certeza A aceleração dele Vai melhorar né Porque vai ter É As marchas Estão mais curtas A faixa de giro Dele vai sempre Estar mais alta né Então A aceleração dele Com certeza Vai ficar melhor Mas em compensação A gente vai ver O quanto a gente Vai perder De velocidade final né Galera Olha realmente É só a cesta Que ela diminui As outras Continuam a mesma Mesma coisa Velho A cesta dele Que diminui Ali ó De 360 A gente tá quase 6 Velho Ó Cês viram Aqui ó 388 final Então galera Quando a gente Tá com Superior A gente tá 360 Ele fica quase 6 mil giros Já Quando a gente Tá no super profissional Ela fica 5 mil giros Eu vou dar Uma olhada Aqui no nome Do comentário No No inscrito Que comentou Isso que ele merece Né mano Senão a gente Não teria esse vídeo Nossa Velho Fudeu Não vai dar Galera Pra ver o nome dele Porque aqui no celular Não tem Cara O nome dele Só tá o simbolo 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 Dele é um DG Pelo que eu tô vendo Aí Então comenta aí Cara Que é Quem é você Que aí eu vou ver Nos comentários Nesse vídeo Eu sei que o símbolo Dele é um DG Né Tá aqui ó O símbolo dele É um DG Nem sei se deu Pra vocês verem Mas eu salvei Aqui Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham Gostado de mais um vídeo Desse estilo Aqui no canal Já sabe Gostei Favorito Vamos bombardear O gostei Então quem viu Então quem viu O comentário Desse cara Também clica No gostei No comentário Dele Pra ajudar Porque o cara Foi foda Se inscreve no canal Quem não foi inscrito Ainda Compartilha o vídeo Com seus amigos As suas redes sociais E dê um olhado Dê um olhado Aí nas playlists Do canal Beleza galera Quanto com o apoio De todos vocês É isso então Falou E até o próximo vídeo Fui E